O Ministro da Agricultura, José Manuel Fernandes, marcou presença esta manhã no colóquio da Confagri, inserido em mais uma edição da Agribal. O Ministro falou sobre a maior complementaridade entre fundos no apoio ao mundo rural, bem como às cooperativas. No âmbito de Portugal 2030, por exemplo, com o Compete 2030, que é um programa temático nacional, ou mesmo com programas operacionais regionais, no Norte estamos a falar de 3.400 milhões de euros, vamos alterar o acordo de parceria para que ele possa acomodar investimentos que eu já, inclusivamente, tenho montante, por exemplo, à CCDR Norte, para investimentos nas cooperativas, no âmbito do aumento da capacidade de armazenamento, na digitalização e no objetivo de descarbonização. Para além disso, naquilo que diz respeito a um objetivo essencial das cooperativas, que é a capacitação, nomeadamente dos seus quadros técnicos, o Pessoas 2030 pode e tem a obrigação de fazer e de ter um programa específico para esse objetivo. No entanto, o Fundo Social Europeu, o Pessoas 2030 é Fundo Social Europeu, também existe nas Comissões de Desenvolvimento Regional. Elas sejam tratadas com justiça, isso significa dar-lhes os recursos que elas precisam. Tal como os territórios mais pobres, eles precisam é de ser tratados com justiça, ou seja, receber mais do que aquilo que recebem outros que são mais ricos. Porque o objetivo da política de coesão é diminuir as assimetrias regionais. Isso faz-se ajudando quem tem menos, não é quem tem mais. E muitas vezes os fundos da política de coesão, estamos a falar de FEDER, Fundo Social Europeu e Fundo de Coesão, os fundos, por exemplo, do PT 2030, estão a ser utilizados e estão a ser investidos em regiões mais ricas. Ao colocarmos dinheiro europeu em regiões mais ricas, estamos a agravar as assimetrias regionais, não estamos a diminuir as assimetrias regionais. Não é favor nenhum, para explicar isto de outra forma, nós darmos mais a quem tem menos de referência e de inspiração e exemplo. Porque nós verificamos aqui que, para além dos mais 350 expositores, a transversalidade de ter gastronomia, artesanato, indústria de transformação, equipamentos, tem também solidariedade e cooperação. É aqui que, por exemplo, um dia, em cada dia, há um município diferente da CIME do Tâmega e Sousa. Isso é um bom exemplo. É um exemplo de cooperação, de partilha, de sinergias. Por isso, nesse sentido, eu dizia que também é um exemplo inspirador. Já o presidente da Autarquia de Penafiel, Antonino de Sousa, relevou a importância da agricultura na coesão territorial e no desenvolvimento económico da região. É uma parceria esta com a Confagre, que vem desde a fundação do Sertame, que se tem mantido ano após ano, porque nós achamos, e a Confagre também, que, a par de tudo aquilo que acontece aqui na Agrival, é importante também promover um momento de encontro, de reflexão sobre aqueles que são os temas que, a cada ano e a cada momento, mais afligem os agricultores e o mundo rural. E, na edição deste ano, tivemos, ainda por cima, o gosto de ter a presença do Sr. Ministro da Agricultura, que foi extremamente gratificante para todos aqueles que aqui vieram, porque puderam ouvir de viva voz, em discurso direto, o Sr. Ministro, que, apesar de ter ainda um curto período de tempo na governação, já mostrou que tem muito bem desenhada na sua cabeça a forma para resolver os principais problemas que, neste momento, afligem o mundo rural. Por sua vez, Idalino Leão, presidente da Confagre, falou sobre um maior apoio e valorização das cooperativas e um reforço do mundo rural no apoio aos agricultores. Com esse objetivo de agitarmos águas, de chamarmos a atenção dos players locais, quer sejam autarcas, quer sejam a tutela, no caso do Sr. Ministro da Agricultura, que estará cá hoje para o encerramento, para reconhecer a importância e o papel das cooperativas. As cooperativas, até pela sua natureza sociopolítica, têm uma mais-valia que quase, diria eu, inigualável para outros setores, que é a fixação de pessoas ao território. Seria bom relembrar, por exemplo, que há muitos territórios do nosso país que o Estado Central, lá as suas múltiplas valências, já não está presente, desde a saúde, à justiça, à educação e as cooperativas agrícolas continuam lá, continuam a fixar gente ao território, continuam a fazer parte da coesão territorial. Agora, é importante que se reconheça também este papel. Por sua vez, o presidente da cooperativa de Penafiel, Adriano Campos, salientou a importância do mundo rural na região. Agora, de facto, está-se a ver um bocadinho a luz ao fundo do túnel, e eu falo desta situação muitas vezes, que é de facto, por exemplo, o aproveitamento da água, coisa que não se realizava cá também, não haveria tanta necessidade como há agora. Mas, independentemente da questão ambiental, da própria água, dos painéis fotovoltaicos para a alimentação, não nos podemos esquecer que, de facto, a eletricidade hoje em dia está caríssima. Do ano passado para este ano, houve um aumento enorme, enorme, junto da atividade agrícola, de motores de rega, etc., onde é preciso, de facto, a eletricidade. De maneira que nós temos também que nos virar agora para outros aspectos, para outros campos, e aproveitarmos tudo que possa, de facto, tentar baixar e aumentar o rendimento e baixar os custos para os agricultores. Já o vice-presidente da CCDR Norte, Bernardino Pinto, deixou como espelho a importância de colóquios como os realizados nesta agribal para um melhor desenvolvimento territorial através da agricultura. Sim, as cooperativas são extremamente importantes, foram no passado, ainda são hoje, mas têm espaço e existe a necessidade de que haja um reforço do seu papel no setor, principalmente. O cooperativismo em si é sempre uma solução que, em muitos casos, deve ser equacionada. No caso do setor agrícola, o cooperativismo já deu provas e reúne condições para reforçar muito o seu papel. Colóquio da Confagri debateu as cooperativas em mais uma iniciativa inserida na Agribal 2024. Confagri debateu as cooperativas em mais uma iniciativa. Confagri debateu as cooperativas em mais uma iniciativa inserida na Agribal 2024. Colóquio da Confagri debateu as cooperativas em mais uma iniciativa inserida nas